Escola de Saúde Pública do Ceará capacita profissionais de três regiões de saúde do Estado em vigilância de vírus respiratórios. Reconhecimento, ESP é homenageada durante solenidade alusiva aos 15 anos da Escola de Gestão Pública. Você compare todos os detalhes a partir de agora. Profissionais de três regiões de saúde do Ceará atualizaram os conhecimentos em vigilância de covid-19, influenza e outros vírus respiratórios. Eles fizeram parte da primeira turma do curso básico voltado à temática, disponibilizado pela Escola de Saúde Pública Paulo Marcelo Martins Rodrigues, em parceria com a Secretaria de Saúde do Estado. Ao todo, 30 profissionais do Sertão Central, Litoral Leste, Jaguaribe e Cariri foram contemplados. Um deles foi o enfermeiro Alain Ferreira de Forchim. Bom, o conteúdo que eu estou vendo aqui na Escola de Saúde Pública é bem dinâmico, bem diferente do que eu já vejo. Muitas atividades em grupo, a abordagem, o jeito que é passado também. É muito interessante porque prende a nossa atenção, a gente não fica restrito a só escutar, a só escutar. A gente está também lá dando a nossa opinião e, assim, aqui é só o primeiro passo, né? Para o meu município, eu procuro ser um multiplicador. Então, busco motivar também com o que eu estou aprendendo aqui, os profissionais com quem eu trabalho lá na minha cidade no interior. Reconhecimento. A ESP e outras 11 instituições foram homenageadas pelo trabalho feito para o desenvolvimento da Rede de Escolas de Governo do Ceará. A solenidade aconteceu no Museu da Imagem do Som em Fortaleza e fez parte da celebração pelos 15 anos da Escola de Gestão Pública do Estado, que também faz parte do coletivo. No nosso site você encontra todos os detalhes. E é isso, eu fico por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!